Música Se derrubou do além de mim Sem reação, não resisti Eu só desci, sem olhar pra cá Me conduziu, e eu me peguei Nessa paixão, nesse olho Hoje a soler, não existe parte Cada conta que cai no meu sol É uma dificuldade Esporte toda emoção e agite Mais outra vez Cada conta que cai no meu sol É uma dificuldade Esporte toda emoção e agite Mais outra vez É uma dificuldade Esporte toda emoção e agite Música 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 Música